Olá, o meu nome é Pedro Oliveira, sou o diretor do Exame Informática e estou na expertizão da FNAC para vos falar sobre conectáveis. O que são afinal estes dispositivos? São equipamentos que têm algum tipo de conectividade, ou seja, algum tipo de ligação que lhes permite enviar dados para outros dispositivos, como por exemplo um tablet, um smartphone ou até um televisor ou um computador. Estes equipamentos estão agora a permitir-nos que o conceito de estarmos verdadeiramente ligados se torne realidade. Por exemplo, um relógio pode, além de contar os passos, receber todas as notificações do smartphone para que eu possa saber, por exemplo, quem me está a ligar. Mas faz mais, um sensor cardíaco instalado num relógio deste tipo permite, por exemplo, que eu saiba qual é o comportamento do meu coração. Essa informação é enviada depois para o smartphone, para uma aplicação que está permanentemente a monitorizar esse comportamento. Isso também pode ser feito, por exemplo, com este medidor de pressão arterial. Liga-se facilmente ao braço e depois todos os dados são enviados, por exemplo, para o smartphone. Tudo isto sem ligar um único cabo, ou seja, que utiliza tecnologias sem fios. Isso pode acontecer, por exemplo, também se quiser ouvir música por toda a casa sem ligar um único fio. Uma coluna de som deste tipo pode ser ligada, tocando, por exemplo, com o smartphone. Se ela tiver uma tecnologia que se chama NFC, ou pode facilmente emparelhar por Bluetooth. Depois o som começa a sair a partir do tablet ou do seu smartphone e você não ligou um único cabo. Conectáveis podem ser também câmaras de ação. Câmaras que podem ser controladas à distância pelo seu dispositivo móvel. Lá pode ver a imagem que a câmera está a captar em tempo real e dar algumas opções, como, por exemplo, mandar gravar ou mandar parar de gravar. Uma funcionalidade interessante nos conectáveis é, por exemplo, se tiver uma câmera fotográfica e já tenha esse tipo de conectividade, por que não tirar uma fotografia e vê-la automaticamente aparecer no ecrã do tablet ou até, quem sabe, no ecrã do seu televisor da sala. Os drones começam agora a entrar no cotidiano e são também os dispositivos conectáveis, ou seja, também eles têm capacidade de ligar sem fios a outros dispositivos. Pode controlá-los à distância e, se tiverem uma câmera integrada, pode também ver o que é que estes dispositivos estão a filmar. Mais uma vez, todo o conforto é garantido por quê? Porque não está a usar fios nenhuns. Em resumo, os conectáveis são dispositivos que têm algum tipo de tecnologia que lhes permite transmitir dados a outros dispositivos e, assim, controlar a nossa saúde, a frequência com que fazemos desporto, controlar dispositivos à distância, como drones, ou, por exemplo, controlar o multimédia em casa. Obrigado. 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 Obrigado.